Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn e como vocês podem perceber aí só resta um é claro que tinha que ser o Jack né o comandante jamais pode abandonar o seu navio né ele teve que deixar todo mundo ir embora antes dele tá foi uma tarefa extremamente extenuante tá levar essa galera toda embora porque eu até fiz mais uma antena para testar de dois rádios não adianta nada tá de dois rádios não adianta só faz você consumir mais eletricidade mesmo mas talvez ter mais antenas aumente a frequência aí com que você consegue se comunicar com naves que estão passando né esse aqui vai ser o episódio bem rápido tá vai ser só para a gente finalizar como vocês podem ver na Thumb aí é realmente o último episódio da série né porque que é o último episódio da série o jogo está em Early Access tá não tem muito o que ser feito quando chega nesse estágio do jogo a não ser ficar brincando de casinha né e eu não curto muito esse negócio de ficar brincando de casinha eu gosto de né do desafio e desenrolando a coisa tava diz que eu gosto né ficar decorando isso aí não é comigo não tá é a base não foi construída da melhor forma possível com certeza porque esse aqui foi o meu primeiro gameplay né do jogo de fato né até o final literalmente né até o final realmente é eu mandei todo mundo embora né só sobrou Jack tá é eu mandar ele embora ali de fato o jogo acaba então vamos fazer umas considerações finais aqui né antes de poder mandar o Jack embora ali vou mandar ele no pôr do sol ainda é é já 18 horas já é o pôr do sol mas tudo bem já já a gente manda embora tem 24 horas para ele é o jogo é extremamente bonito é muito bem feito os gráficos são bonito é interessante a maneira como eles desenvolveram essa parte gráfica do jogo eles foram bem atenciosos quanto a isso né então tudo tem o seu próprio detalhezinho tem tudo sabe iluminação textura é tudo extremamente bem feito tá jogabilidade a jogabilidade no momento eu anota aí eu vai vamos lá para os gráficos eu daria uma nota 10 atualmente no jogo é muito bonito mesmo é muito bem feito é na jogabilidade eu daria ali algo em torno de 7 pelo menos é as prioridades elas são meio estranha ele se comporta de uma maneira meio estranha mas assim é teve o pet agora né diz que foi resolvido muita coisa nesse sentido mas como eu falei no início é um jogo né de que está em early access né então não tem como você exigir muito dessa parte mecânica do jogo né o jogo ele é liberado em early access para que você realmente tenha contato ali com as mecânicas básicas dele mas não quer dizer que elas vão ficar daquele jeito ali para sempre né a parte energética do jogo eu daria uma nota 6 pelo menos 6 eu tô sendo bonzinho eu poderia dar um 5 aqui tranquilo porque porque quando você faz a essa turbininha de vento aqui de carbono e acabou o jogo acabou tá você não precisa se preocupar mais com energia de fato de maneira nenhuma você não precisa de baterias que tem a pesquisa da bateria que armazena mais energia você não precisa de outro gerador você precisa de nada o gerador a diesel no jogo é praticamente inútil ele só serve para o tutorial não faz sentido você usar o gerador a diesel porque ele é extremamente caro como é que você vai trocar um combustível infinito que é o vento né por um combustível fóssil que você tem que ficar o tempo inteiro produzindo ou indo buscar então para a parte energética do jogo aí eu daria um 5 aí tranquilo é a lore do jogo é bem interessante mas assim não tem como não ser comparado com o rio word tá não tem como o jogo é cuspido escarrado o rio word 3d é claro né com as suas limitações porque o rio word é um grupo que já tá sei lá oito anos seis anos e acho que é oito anos já o rio word uma coisa assim não tem nem como comparar o jogo acabou de ser lançado mas assim tem muito futuro tá esse jogo aqui tem muito muito futuro sabe tem muita coisa para ser desenvolvida é eu não vou gravar uma outra série tão cedo dele tá vou esperar sair vários updates aí entrar mais coisa no jogo tá e aí numa próxima base a gente desenvolve uma coisinha mais legal mais pensada porque isso aqui eu queria realmente ver do começo ao fim como o jogo funciona agora eu já vi do começo ao fim tudo que tem no jogo realmente eu já vi tudo bem que algumas pesquisas eu não consegui ver nesse save porque de fato tem que encontrar elas por aí com sair com o balão para pesquisa mas também essa pesquisa encontrar as coisas com o balão é meio complicado porque tipo que nem no momento aqui viajar tá durando um dia e uma hora né então vai aumentando cada vez mais isso aí eu achei meio estranho né muito e fica muito demorado é interessante mas da maneira como foi colocada ainda tá meio estranho tá então então basicamente era isso aí que eu tinha que falar agora você me pergunta Marcelo vale a pena eu respondo para você vale vale a pena um jogo que vale a pena pelo preço que ele está vale a pena eu sempre digo tá nenhum jogo vale o preço que está no early access é mano é muito difícil sabe assim tipo se for para arriscar assim o jogo que eu falo para você ó esse jogo aqui vale o preço que está no early access é o dais no spirit program tá o resto todos no early access eu não recomendo tá jogo em early access você pode ficar extremamente frustrado tá que nem esse jogo aqui ele é muito lento as coisas acontecem muito devagar tá eu demorei ali nove anos e 18 dias mas eu nem sei quantas horas de série foi que foi muito demorado mesmo para mim fazer gravar isso aqui esse finalzinho aqui para mandar todo mundo embora em vez do Jack é eu fiquei tipo eu nem sei quanto tempo eu fiquei um tempão deixando só o jogo rolar só vendo a vela queimar porque eu realmente não tinha o que fazer fora isso vinha os ataques eu deixava os ataques bater na minha defesa aqui intransponível né inclusive tá façam é lança-chamas tá não esqueçam dos lança-chamas chamas na sua defesa porque se você não tiver lança-chamas e você tiver um solar flare né que aquele que desabilita tudo que tem cpu você morreu tá não tem o que ser feito ele os bichos vão entrar vão arregaçar a sua base inteira não sei que você esteja bem equipado e bem armado com seus sobreviventes você ter seja pelo tenha pelo menos alguns aí sobre eventos bons tá você vai morrer se for um ataque pesado você vai morrer não tem o que ser feita então lança-chamas eles vão te ajudar muito nesse sentido é a parte do combate do jogo eu daria ali um dá para dar um 8 no combate o combate ele é bem feito ele é bem feito o combate a maneira como as coisas acontecem é bem interessante mas ainda não tem muita variedade né por enquanto a gente só tem que lidar com a fauna local e tipo não é tão difícil assim mas imagine esse jogo quando ele começar a entrar numa parte aí de pirataria espacial ou fazer alguma coisa nesse sentido eu eu enxergo dessa maneira mais para frente com certeza eu enxergo dessa forma tá que esse jogo ele vai realmente engatar aí na onda do reward tanto é que esse modo de escape aqui né é o primeiro final do reward que é o que você né constrói a nave e vai embora com sobreviventes e exatamente como o reward você faz isso a hora que você quer tá no jogo no reward você não é obrigado a finalizar o jogo você pode jogar para sempre no mesmo save ou até você morrer para o narrador né aqui basicamente a mesma coisa você pode ficar aqui com seus sobreviventes aumentando sua base fazendo cada vez mais coisas tá e sair do planeta a hora que você bem entender o único problema é esse negócio de ficar mandando de um em um né esse negócio de ficar mandando de um em um realmente é bem chato mas talvez mais para frente mude também né então provavelmente virão mais mais finais mais para frente com certeza vai dar para é fazer estábulos para as criaturas já dá para ver ali que as criaturas elas têm os seus próprios status né então tipo quando você cria numa cria não clica uma criatura aqui por exemplo esses daqui ó a isso aqui eu não pesquisei esse aqui eu pesquisei tá vendo aqui ó eles têm aqui toda a parte de condição de saúde deles tá eles têm quando é dá para ver se eles estão machucados eles não estão então provavelmente sair já deve estar já no roadmap dos caras com certeza tá é um jogo muito bem feito bem legal tá é eu aconselho sim tá jogar esse jogo né eu indico mas em termos monetários tá eu sempre falo que se o jogo está em early access evite comprar tá evite comprar procura fica vendo procura aí mais informação sobre o jogo ver os a não sei que você faz semana eu gostei muito desse jogo vou comprar quero ajudar os desenvolvedores a continuar produzindo aí beleza aí tudo bem tá porque quando você compra um jogo em early access certamente você está né ajudando a manter aquele jogo eu não comprei tá eu recebi o jogo de graça assim como vários outros jogos que eu recebo de graça tá mas a princípio não aconselho muito vamos aproveitar essa lua bonita aí para embora embora de aqui embora já dei minhas considerações finais tudo certo jogo extremamente bem feito extremamente bonito e vamos lá tem ainda algumas pendências né mas os caras vão chegar lá mano eles estão indo bem eles já fizeram umas atualizações aí ouvindo a comunidade e o jack entra só larga a arma para trás lá e vitória é isso acabou é meio anticlimático final mas é isso aí galera ele vai mostrando ali para você ali uma mais ou menos um resumo do que foi acontecendo né durante os anos que você ficou no planeta a nave travou ali como mostrando ali e vai até o último dia tá isso aqui vai aparecendo aqui até o último dia com coisas aleatórias que foram concentrar isso aqui não é pré-estabelecido não só que vai até mudando tá não é exatamente igual assim toda vez ele vai pegando alguns pontos específicos aleatórios e vai mostrando se você quiser cortar é só apertar o ESC que ele te dá um resumo resumão ali no final de tudo que você fez né resgatamos ali cinco sobreviventes é 402 dias sobrevividos né que seria um ano e pouquinho na na terra né flora pesquisei 17 fauna pesquisada 8 pesquisas completas 60 mais 11 breakthroughs né que eles são separados né os breakthroughs você consegue através de pesquisa né e fazer exploração tal ou até mesmo o próprio sobrevivente ele tem ali um breakthrough na hora ali e fala assim mano acho que dá pra fazer isso aqui também tem essa possibilidade no jogo matei 4584 animais aí para os defensores dos animais de videogame só matei 4500 devia ter matado 10 mil é o maior ataque que eu tomei foi 199 mas foi 199 besouro tá então foi tranquilo essa foi todas as armas que eu tive e os eletrônicos que eu tive ou produzir que eu tomando total né todos que eu consegui 418 placas 881 cpu 26 é célula de energia construir 557 dispositivos 66 são únicos e o meu disposto é construção comum né a minha construção mais como que eu mais construí foi stockpile né para colocar as coisas dentro e o relaxamento mais popular entre os sobreviventes era pegar fazer umas caminhadas né a minha maior o meu maior consumo de elétrico foi 750 mil tá e assim a gente dá finalidade no jogo na série né gente só bola pra frente tem mais jogo aí para ser gravado né se eu não der finalidade aqui eu vou ficar olhando a vela queimar e esse jogo toma muito tempo para ser gravado cada episódio tá então vamos aguardar sair uns umas atualizações legais aí para a gente poder voltar nele fazer uma coisa mais legal dessa vez mais pensada porque dessa vez conhece o jogo né espero que vocês tenham curtido a gente se vê numa próxima série valeu falou só para a gente Ricci�